Em 2019, o setor de educação profissional e tecnológica da UFPR comemora 10 anos de existência. E para celebrar o decênio, uma ampla e variada programação de comemorações tem sido realizada no setor desde o início do ano. Então, a gente resolveu comemorar esses 10 anos, mesmo em situação bastante complicada no cenário nacional, mas nós entendemos que esses 10 anos precisam ser comemorados. Temos um calendário que começou desde o primeiro dia de aula, com várias apresentações. Nós temos aqui vários grupos musicais, então eles têm se apresentado pelo menos uma vez ao mês. Temos trazido alguns projetos aqui para o SEPT, como o Projeto Sentido. E ainda ao longo desse segundo semestre que está começando agora, a gente vai ter outros eventos, outros shows. E no final do ano, uma grande mostra, uma grande feira que vai mostrar a pesquisa, a extensão do SEPT e o ensino, convidando a comunidade toda para participar. Então, é um ano com muitas comemorações, porque a gente entende que 10 anos eles precisam ser comemorados. É uma história de vida ainda curta, em comparação à própria universidade, que tem mais de 100 anos, mas é uma história que está se consolidando, é um setor que está se fortalecendo, por isso que a gente entende que é importante. No dia 27 de agosto, foi inaugurada no raio de entrada do SEPT a Galeria de Diretores, que homenageia todos os diretores e vice-diretores que estiveram à frente do setor desde o seu surgimento. A cerimônia reuniu autoridades da universidade, professores, alunos e alguns dos ex-diretores que fizeram parte dessa história. Estou muito honrado de estar aqui recebendo essa homenagem, que não é uma homenagem simples, é uma homenagem que fica registrada por bastante tempo, e isso é muito honroso. Eu quero agradecer a todos, eu quero fazer um agradecimento especial ao professor Isaac e à professora Maria Amélia, que confiaram, não em mim, para essa tarefa que eu exerci como primeiro diretor, mas que confiaram na educação profissional e tecnológica, a manutenção desse segmento da universidade, que existe aqui e que mostra o seu trabalho competente todos os dias. O setor de educação profissional e tecnológica da UFPR cumpre um papel relevante na universidade ao articular o ensino regular com o mundo do trabalho. E a comemoração dos 10 anos do setor tem por objetivo valorizar essa história e colaborar com o fortalecimento da UFPR. O CEPTE já é um setor protagonista da nossa universidade, é um setor que faz a diferença. A sua comunidade é uma comunidade imprescindível hoje na definição do que é a Universidade Federal do Paraná. E, portanto, nesse momento em que esse setor está completando 10 anos, é o momento da gente reforçar o sentido institucional que essa comunidade tem e a importância que essa universidade tem para a nossa comunidade. Embora hoje nós estejamos vivendo momentos de muita dificuldade, de muita incerteza, e, por que não dizer, até o momento de ataque às universidades públicas, ataques de diversas naturezas, a universidade é uma instituição perene, permanente, que é feita para durar e para ficar, com raízes profundas na nossa comunidade. De modo que a gente vai resistir e superar esses momentos circunstanciais de turbulência e, quem sabe, daqui a 10 anos, comemorando os nossos 117 anos, junto com os 20 anos do CEPTE, com muita alegria e em melhores tempos. 10 agora, mais 10, mais 10, porque eu acho que a universidade precisa se fortalecer cada vez mais. E o CEPTE quer ser mais um desses pilares de fortalecimento da universidade, com a sua característica, com a sua vocação de cursos tecnólogos, mas contribuindo para a melhoria do ensino, da pesquisa e da extensão. E o CEPTE, com a sua vocação de cursos tecnólogos,